Música Amanhã a Regional 6 recebe a quinta edição do projeto Meu Bairro, Nossa Câmara Que leva vários serviços públicos e os vereadores e vereadoras Além de outras autoridades para perto das pessoas Vai ser lá na praça da Igreja Matriz de Messejana No centro, a Grande Messejana tem uma história muito bonita Que faz parte da construção da nossa identidade enquanto cearenses Vamos ver Música Messejana é um bairro localizado na zona sudoeste de Fortaleza O local que antes era o município do Ceará É fruto de uma forte presença indígena Já que foram os povos originários da história do estado Foi uma cidade, ela foi anexada muito tempo depois Mas ela está muito ligada à cultura indígena Nós observamos muito claramente o tanto que essa influência ainda é forte Claro, em todo o Ceará, em todas essas áreas onde a colonização se deu Houve aqui no Ceará especialmente muita resistência indígena Nós tivemos, desde o descobrimento do Brasil Só em 1603 nós tivemos as primeiras incursões portuguesas aqui no Ceará com Pedro Coelho de Sousa Que realmente deixou algumas marcas muito escravistas com os nossos índios E os índios começaram a se organizar em forma de resistência Por aqui também se comercializava a famosa carne do sol Traços da forte presença comercial que podem ser vistos até hoje Aqui nós tivemos em especial Porque aqui era um local de passagem para a carne de sol O charque Nós já estávamos desenvolvendo a interiorização da economia Através da pecuária E aqui começou em torno da igreja A se desenvolver esse mercado Que era um ponto de passagem Os jesuítas foram os responsáveis pela urbanização de Messejana Eles construíram a primeira capela neste local Que em 1º de outubro de 1871 Se tornaria a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição Que tem uma grande importância para os moradores da região Mas somente em 1921 O então governador do Ceará, Justiniano de Serpa Tornou o município de Messejana Um distrito anexado ao município de Fortaleza Um povo importante que deu sua contribuição Sua boa contribuição à economia do Ceará É um povo de etnia preponderantemente indígena A gente percebe isso muito claramente nos traços Andando aqui mesmo na praça A gente encontra muitas pessoas com essas características O meu bairro Nossa Câmara deste sábado 7 de outubro é das 8h às 13h Na praça da Igreja Matriz de Messejana A gente volta a qualquer momento Nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas Tem mais, a Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse Todos conversarem Eu saio para trabalhar tranquilamente deixando ela aqui E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana Fortaleza segue em frente A Prefeitura trabalhando mais Até este sábado 7 de outubro A gente pode ver de perto gratuitamente O navio mais bonito do mundo O Américo Vespucci Américo Vespucci O navio mais bonito do mundo tem 100 metros de comprimento 21 de largura e 28 de altura Ele chega em Fortaleza depois de 3 meses de viagem Iniciada no dia 1º de julho Partindo do porto de Gênova E retornando em fevereiro de 2025 Depois de passar por 5 continentes 3 oceanos 28 países E 31 portos A última vez que o navio esteve no Brasil Foi em 1952 No Rio de Janeiro em Santos E é para lá que ele deve voltar em sua segunda viagem No próximo dia 20 É o capitão Giuseppe Lai Comandante do Américo Vespucci Que está à frente de todos os desafios Enfrentados mar adentro A experiência se soma à oportunidade De trazer um pedaço da Itália Para Fortaleza Uma bela responsabilidade Aquela de ser comandante De um velheiro Que há 92 anos E que Da início da sua história Em 1931 Faz da nave escola Para os cadetes Da nossa Academia Naval De 1931 a 2022 O navio realizou 86 campanhas De instrução de alunos Da primeira turma da Academia Naval Das quais 45 foram No norte da Europa Sua tripulação é composta por 264 militares Sendo 15 oficiais 30 suboficiais 34 sargentos E 185 cabos e marinheiros A embarcação é considerada Embaixada flutuante da Itália O objetivo geral do navio É a promoção do país Da Itália, obviamente No Brasil é extremadamente fácil Porque temos 32 milhões de brasileiros De descendência italiana E quase 800 mil italianos Com passaporte A visitação pública acontece no próximo sábado Dia 7 Das 10h30 às 5h da tarde Durante a visitação guiada O público poderá conhecer Todas as curiosidades E funcionalidades do navio A gente aqui A população de Fortaleza Do estado do Cerrado Vai ter a possibilidade De visitar o navio mais bonito Do mundo É um navio histórico Em 1932 Foi a construção E praticamente Ainda tem Estruturas tecnologicamente avançadas Siga funcionando Como funcionava Uma vez Um navio histórico Só reforçando O Américo Vespucci E estará aberto A visitação Das 10h30 às 17h Deste sábado 7 de outubro Lá no PIR 106 Do Porto do Mucuripe A gente volta A qualquer momento E o nosso principal assunto É a cidade de Fortaleza A Câmara Municipal de Fortaleza Está ampliando a Central da Cidadania Para dar voz a todos E garantir os seus direitos Novos parceiros Estão chegando Para tornar a Central da Cidadania Mais completa Com mais opções De atendimento A Casa do Povo Está de portas abertas Garantindo todo o apoio Que você precisa Porque estar cada vez Mais próximo Dos fortalezenses É nosso compromisso Central da Cidadania Na Câmara Municipal Sua cidadania É a nossa fortaleza Essa quinta-feira 5 de outubro Foi o dia mundial De combate A meningite Uma doença perigosa Responsável Pela morte De pelo menos 27 pessoas No Ceará Em 2023 De acordo Com a Secretaria Estadual da Saúde A meningite É uma inflamação Das membranas Que envolvem o cérebro E a medula espinhal Ela pode ser causada Por bactérias Vírus Fungos E parasitas A transmissão Geralmente ocorre De pessoa para pessoa Por meio das vias Respiratórias Gotículas Ou secreções Do nariz E da garganta É possível Contrair a doença Também por ingestão De água E alimentos contaminados Além do contato Com as fezes Entre os sintomas Estão Febre Dor de cabeça Rigidez na nuca Mal estar Náusea Vômito Aumento da sensibilidade A luz E até confusão mental Quando ela tem causas Bacterianas Causando o que chamamos De meningites agudas Há uma chance de morrer Muito grande De 10 a 20% E aqueles que não morrem Podem ficar com sequelas graves Principalmente Diminuição da capacidade auditiva Ou mesmo a surdez Então são doenças muito graves Que nós precisamos ter muita atenção A doença gera preocupação No país inteiro Em 2023 Segundo o Ministério da Saúde O Brasil já registrou Ao menos 5.821 casos de meningite E 702 óbitos Uma média de 78 mortes por mês A cada ano Ocorrem até 5 milhões de casos Incluindo epidemias de novas cepas Que se espalham entre os países E em todo o mundo A doença provoca uma morte A cada 10 casos E deixa sequelas como Epilepsia Surdez E perda de membros O que muda completamente A vida das pessoas contaminadas Com a enfermidade A depender da causa Nós vamos ter um tratamento específico As meningites virais Que são as mais frequentes O tratamento é basicamente Sintomático Remédio para febre Para dor de cabeça E o cuidado Ou observação Da equipe de saúde Para aquela pessoa As meningites bacterianas Que são as mais graves As que podem levar a morte Mais frequentemente Vão ter um tratamento específico Com antibióticos específicos A depender do tipo de bactéria Que está causando aquela infecção A principal forma de prevenção da doença É a vacina Que está disponível Na rede pública de saúde Nós temos várias vacinas Que atuam diminuindo a chance De alguém vir a desenvolver a meningite Desde a vacina contra a tuberculose Que pode causar um tipo de meningite Vacina contra hemófilos Vacina contra pneumococo E vacina contra o meningococo Que é uma das doenças mais comuns E que tem alto grau de mortalidade Então existem vacinas Vacinas disponíveis No sistema único de saúde Gratuitas Que precisa a população Compreender Que nós precisamos voltar A ter uma cobertura vacinal Como nós já tivemos no passado Para que as nossas crianças Principalmente elas Que são as mais suscetíveis Às meningites Fiquem protegidas Mas não só A população em geral Porque essas vacinas também Podem ser aplicadas Em pessoas mais velhas Nas ruas a população Reconhece os riscos da meningite E a importância de buscar A imunização Tenho três filhos E eles já estão todos vacinados Graças a Deus Se protegendo É uma maneira também De se proteger E a gente tem disponibilidade No estado A vacina de graça Então é uma coisa A levar a outra Temos como se proteger E nos proteger Meus filhos Que eu tenho uma filha e um filho Eles já vacinaram as crianças Eu tenho uma netinha de cinco anos Uma de oito E um menino de dez Sim, tenho dois filhos Tudo adulto Tudo vacinado E qual a importância De incentivar a vacinação? A importância Devido à doença A prevenção E uma saúde melhor A gente volta a qualquer momento Nosso principal assunto É a cidade de Fortaleza E uma boa vidéo Com licença овать